Um garoto de 11 anos foi atropelado por um carro enquanto ia para a escola de bicicleta na cidade industrial aqui em Curitiba. Veja agora as primeiras informações dessa edição do Notícias da Massa. Dois homens foram presos em flagrante nesta manhã em uma operação da Polícia Civil contra a pedofilia. Um em Curitiba e o outro em São José dos Pinhais. Junto com eles, a polícia apreendeu fotos e vídeos pornográficos de crianças e adolescentes. Além da capital e região metropolitana, a Polícia Civil também cumpriu mandados em Maringá e Foz do Iguaçu. O objetivo das investigações agora é descobrir onde e quem produziu o conteúdo. A princípio, os indivíduos vão responder pelo crime de armazenamento. Lógico que, no decorrer das investigações, pode ser que eles venham a responder também pelo crime de compartilhamento. E até realmente o grande objetivo nosso é pegar os produtores. Fieis de uma igreja espancaram um homem que havia acabado de furtar a paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Maringá. O ladrão foi surpreendido quando se preparava para sair do local com cabos de instrumentos musicais. É a quinta vez que ele arromba a mesma igreja. A polícia militar foi chamada e o suspeito foi preso. A gangue da Marcha Ré atacou mais uma vez. Marginais arrebentaram a porta desta loja de eletrodomésticos do bairro Fazendinha. Mesmo com o alarme avisando os seguranças e o forte barulho do carro batendo na porta, eles conseguiram fugir levando vários celulares que estavam nos expositores. Um menino de 11 anos de idade que estava indo para a escola de bicicleta foi atropelado no bairro Caiuá. Testemunhas disseram que o carro atravessou a preferencial e o garoto não conseguiu parar, pois estava sem freios. O motorista do carro é um guarda municipal que prestou atendimento até a chegada do SEAT. O adolescente teve ferimentos superficiais no joelho e foi encaminhado ao hospital do trabalhador. Dois incêndios em sequência na mesma casa deixaram a família desabrigada em Foz do Iguaçu e tem mais. Em Cambé, um homem abasteceu o carro e não pagou. Ele foi até a loja de conveniência, comprou alguns produtos e foi embora. O proprietário do posto enviou as imagens para a polícia civil que checou a placa do carro e constatou que ela não batia com o registro do veículo. O suspeito está foragido. Incêndio em Guairacá. Uma casa foi completamente destruída pelo fogo. O proprietário disse que a sua filha, que tem problemas psiquiátricos, pode ter causado o incêndio por causa de uma bituca de cigarro. Mesmo com a ajuda dos vizinhos, só foi possível salvar uma máquina de lavar roupas e uma televisão. Ninguém ficou ferido. Em Foz do Iguaçu, um outro incêndio na madrugada desta quinta-feira também destruiu uma residência. Os bombeiros foram chamados e apagaram fogo. Horas depois, durante a manhã, novos focos apareceram e os moradores tiveram que se apressar para salvar os poucos objetos que restaram na casa. O corpo de bombeiros novamente foi acionado e interditou a construção. Muito triste, não tem. Não tem palavra, não tem. A gente não sabe nem o que falar. É abraçar junto com ela e ajudar o que a gente puder na oração e tudo, né? Porque nessa hora é só isso.